De volta ao vivo para todo o Brasil e a hora do Senar Mato Grosso Responde. Você que acompanha diariamente o Mercado e Companhia viu as últimas atualizações de institutos internacionais apontarem que a chance para um laninha em 2020 subiu para 50%. Agora a gente vai até Mato Grosso ver a repercussão destes dados da meteorologia e dos fenômenos climáticos nas decisões e na agricultura, na prática. Luiz Patroni, conta para a gente, seja bem-vindo. Oi, Kerem, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, né, Kerem, uma atividade chamada de indústria a céu aberto é, obviamente, os produtores têm que estar sempre muito atentos ao comportamento do tempo, da meteorologia e, claro, às possibilidades de interferência conforme os fenômenos, né, o ninho ou laninha ou anos de neutralidade, como a gente sempre acompanha na meteorologia aqui no Canal Rural. E no cenário MT Responde de hoje, justamente este é o assunto, né, os efeitos desses fenômenos no campo aqui em Mato Grosso, aqui para o Centro-Oeste e, claro, algumas alternativas que os produtores podem adotar para tentar minimizar esses efeitos. Quem vai explicar para a gente é uma reportagem que a gente produziu com as várias dicas, né, do instrutor do cenário aqui, o Cleonir Andrade. Vamos acompanhar. Nem muita água, nem muito menos a falta dela. A distribuição equilibrada das chuvas está no topo da lista dos pedidos dos agricultores para a safra de grãos. É por isso que, em anos de ocorrência de laninha ou el ninho, a atenção dos produtores com o tempo deve sempre ficar maior. Em Mato Grosso, um dos efeitos costuma ser a redução dos índices pluviométricos. Em anos de enos, né, tanto a fase fria laninha como a fase quente el ninho, eles têm uma influência na precipitação, ou seja, na somatória de precipitação no índice pluviométrico durante o ano. Lembrando que laninha ainda tem uma peculiaridade que aumenta em muito o risco de veranicos, principalmente aí de fevereiro a março, veranicos de 10, 15 dias, né. E o el ninho, ele proporciona um maior risco de tempestades. Por quê? Porque as chuvas são mais intensas em anos de el ninho. Diferente do ano neutro, né, que o ano neutro apresenta uma precipitação normal, vamos dizer assim, ou seja, acompanha a média dos anos anteriores, né. Isso é uma tendência que tem sido observado ao decorrer dos anos em levantamentos, utilizando dados de estações meteorológicas de 20, 30 anos. Isso é percebido, que o fenômeno enos diminui os índices pluviométricos quando comparados ao ano neutro. Para este ano, os especialistas apontam 50% de chances de ocorrência de laninha nos meses de agosto, setembro e outubro. A chance de neutralidade está em 47%. Isso deve provocar atraso na regularização das pancadas de chuvas para a instalação da safra no centro-oeste, com possibilidade de que algumas regiões de Mato Grosso só recebam chuvas regulares a partir da segunda metade de outubro. Até pouco tempo atrás, a expectativa que a gente tinha, que os órgãos que monitoram a temperatura do Oceano Pacífico Equatorial, demonstravam que a probabilidade era até de 80% de ocorrência de ano neutro. Entretanto, uma atualização demonstra que a probabilidade entre ocorrência de ano neutro e laninha está em torno de 50% de cada um. Então, a gente sabe que as alterações climáticas, as variações climáticas, elas proporcionam realmente essa incerteza. Cabe ao produtor acompanhar esse monitoramento e ficar atento para que ele possa fazer o planejamento agrícola da melhor forma possível. E o planejamento, claro, envolve a definição do calendário de plantio da safra principal, sem esquecer do posicionamento do cultivo da segunda safra. Se a gente pensa que, por exemplo, uma ocorrência de laninha, eu tenho um veranico de fevereiro a março, então provavelmente eu tenho que tentar antecipar a minha semeadura da safra. Para quê? Para eu tentar fugir desse veranico no período de semeadura da segunda safra. Porque se eu tenho veranico de 10 a 15 dias, logo após a semeadura de uma segunda safra, o risco de perda de produção é muito grande. Está aí a oportunidade de a gente conhecer mais sobre os impactos, né, Luiz Patroni? O produtor já de olho na próxima safra. Exatamente, querem. As orientações aí, os produtores costumam seguir na prática e sempre acompanhando, claro, o comportamento do tempo. Lembrando que os fenômenos, em um país de dimensões continentais, exercem influências diferentes em cada região do país, por isso a gente recortou aqui para Mato Grosso os efeitos, as consequências mais comuns com El Ninho ou então a probabilidade de laninha agora. É isso, querem. Obrigada, bom fim de semana, até segunda-feira. Obrigada, bom fim de semana.